Salve salve rapaziada, vocês sabem o porquê o Dereck nunca vai ser igual ao Playboy Kari? Vou deixar o 5 motivo do porquê o Dereck nunca vai ser igual ao Playboy Kari 1. Kari não precisa fazer harmonização facial, ele já é bonitão naturalmente 2. Kari não precisa fazer implante capilar pra tirar a calvície, porque ele já tem o cabelo mídia 3. Playboy Kari ama brancos e não fica falando mal deles pelas costas igual ao Dereck 3. Kari não visita o filho dele há 2 anos, mas pelo menos ele visita e manda milhões pra ele 4. Raps que sonham igual ao Playboy Kari, é muito zoado 3. Kari, 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 Kari